Esse é o novo sucesso da dupla Ferdinand e Franco Borges Ao vivo! Apoio! Chama! Olha, você sabe que eu te amo Você sabe que eu te adoro E me deixa louco Olha, minha musa inspiradora Minha morena, minha loira Eu vim aqui pra te falar Tudo que eu sinto amor por você É tão forte, me agita e me dá prazer Não consigo viver longe de você O que eu quero mesmo é te encontrar Meu amor 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 Olha, você sabe que eu te amo Você sabe que eu te adoro E me deixa louco Olha, minha musa inspiradora Minha morena, minha loira Minha morena, minha loira Minha morena, minha loira Eu vim aqui pra te falar Tudo que eu sinto amor por você É tão forte, me agita e me dá prazer Não consigo viver longe de você O que eu quero mesmo é te encontrar Meu amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri